Eu tenho certeza como secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais que a eleição do Leirinho vai representar para Uberaba e para toda a região um grande avanço nas parcerias que nós queremos empreender a favor de Uberaba e da região. Tenho certeza de que nós vamos consolidar na área da pesquisa, do desenvolvimento científico, na área da genética, parcerias que serão importantíssimas para que Uberaba possa viver uma nova etapa do seu desenvolvimento nas mãos de um prefeito que tem a facilidade de diálogo e a facilidade de entendimento com o governo de Minas. É por isso que nós estamos com o Leirinho, número 40, nas eleições do dia 28 de outubro.